Goteira 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 no teto, eu ouvindo o eco do meu choro O pé no boteco, a boca no copo e o coração no soro E o motivo tá tão bem, me esquecer do outro alguém do lado E eu no modo singular, bebendo dobrado Deixa a pinga me levar, oh pinga leva eu Caí de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Deixa a pinga me levar, oh pinga leva eu Caí de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Já que ela não volta, pinga leva eu Deixa a pinga me levar, oh pinga leva eu Caí de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Deixa a pinga me levar, oh pinga leva eu Caí de bebo não dói, depois do tombo que ela me deu Já que ela não volta, pinga leva eu Deixa a pinga me levar, oh pinga leva eu